O Piteco Zezé diz, Ninja, como criar coragem de se declarar para a pessoa amada? Criando coragem. Na cara de pau, né? Amigão, se você ficar esperando o momento perfeito, coragem é coragem, mano. Tem que criar coragem lá. Quem quer é você, mano. Criando coragem. Tem que ir, mano. Tem que ir. É o que eu falo, é o da galera, é o seguinte, mano. Mas, ó, agora esse aí eu falo para você, mas é foda, mas vamos lá. Piteco, o barato que eu falo é o seguinte. Confiança é tudo, mano. Tudo. Como é que você vai se declarar para mim, né? Sem confiança. Então, eu faço as coisas que me dão confiança. Começa a executar pequenas tarefas e concluí-las. Você vai ver como você começa a se sentir bem. Se sentir bem. Quando você vai... Você sabe se você se sente bem? Fez um barato, você fala... Caralho. Fiz a fita aqui, ó. Sabe ninja. Vai lá, mano. Sabe como é que você se sentiu bem? Você vai. Mano, é como a gente fala... É truta. Como é que eu vou falar, mano? Vai lá e fala o barato, caralho. Ó, eu vou explicar para você. Você vai lá e fala para ela. Disso daqui não passa. Piteco, vai tomar no seu cu. Sai de perto de mim. Vaza. Vaza seu nojento. Disso não vai passar. Vai ser o máximo que vai acontecer. Aí você fala... Beleza, demorou. Fui lá. Mandou me fuder. Tomar no cu. Falou para eu vazar que eu era um nojento. E já... Beleza. Já riscou essa opção. Próximo. Vamos para frente. Deixa eu me cuidar. Você entendeu? É, mano. Como tudo na vida, mano. É, ó. Lembra que a gente conversou? Não fala nada. Só faz. Só faz. Só vai. Só vai. Você não tem nada a perder. Vai te dar uma experiência da porra. Depois de você tomar no cu. Era isso que eu fazia. Depois de tomar no cu. 180 vezes. Oh, aí uma menina fala... Ela fala... Epa. É, mano. Vai embora. Vai na ação. O que é a pior coisa que vai acontecer? Ela virar e falar... Piteco. Vai tomar no teu cu, cara. Sai daqui antes que eu te dê uma facada. Aí, você sai. Ai, cara. A live é muito foda. Né? Eu gosto pra caralho. Oh, amor. Eu amo estar aqui com vocês, mano. Tá ligado? Vai lá. Olha lá. O fracasso leva ao aprendizado. E o aprendizado leva à conquista. Você resumiu maravilhosamente, Niltz Karr. É exatamente isso, mano. Porra, mano. Porra, mano. Fala assim... Porra, ninja. A melhor fase da minha vida foi quando eu estava vivendo dessa forma que você prega pra gente de verdade. Tá? O Rich Jobs, tá vendo? É só pôr em prática, mano. Só pôr em prática, mano. Sabe? Eu cheguei num ponto do barato. Chegou num ponto da minha vida, mano. Tá ligado? Num ponto do meu barato que é... Falei, não, mano. Não. Queimando em mim, só eu. E acabou. E acabou, mano. Sabe? Você assume uma responsabilidade com você. É muito louco, mano. É muito louco, mano. É lindo, mano. É isso, mano. O que eu ia te falar, você já matou a charada. É assim, ó. Vai no momento que você tá se sentindo bem. Entendeu? Isso é crucial. Também não vai lá você. Você tá se sentindo um bosta. Aí você fala, ô. Aquela cara de cu todo fodido. Não. Não. Vai com aquela cara... Cara... Galera já sabe que você tá venenoso. Entendeu? Que aí você já tá passando uma vibe maravilhosa. Uma coisa boa. Confiante. E aí vai lá e pá. E sede que é quando Deus quiser, mano. Fala os baratos maravilhosos. Como eu te falei, mano. De mandar você pra puta que é o pariu, não passa. Não passa. Mas você chegou lá e foi lá, mano. Ô, Ramonho. Tinha que ver como é que era. Contar pra vocês como é que era. Sabe? A fubangagem máxima. Quando eu cheguei, falei. Não, mano. Eu vou. Eu vou esperar isso aí. Eu vou ficar com as minas. Vou ficar. Nossa, mano. Tomava uma média. Saía pra um rolê. Era uma média de uns 110 fora. Eu tomava, pelo menos. No rolê. Média. Será num dia, mais ou menos. Era média. Falava, oi. Vai se fudendo. Era assim, cara. Falava, nossa. Era isso. Aí eu já. Vai pra outra. Bom dia. Cai fora. Demorou. Aí eu ia perdendo a timidez, entendeu? Aí, olha lá. Aí depois a gente tinha tomado tanto no cu. E aí chegava rindo. Aí a pessoa já. Opa. Entendeu? Você tá numa vibe boa. Tá da hora. Eu juro, eu diria. E depois que eu colava e tomava fora de todos, começava de novo. Era ninja. Ah, eu não ia me falar com a coisa.